Queria falar-vos sobre subsídio ou dependência. E a história começa assim. O PRR, através do Banco de Fomento, financia fundos de capital de risco. E faz isto com uma regra. 70% do dinheiro deste financiamento é público, mas 30% são os fundos de capital de risco que têm que ir buscar em investidores privados. E é isto que está escrito nas regras. Há depois um outro programa, chamado CIFID. É um benefício fiscal em IRC. Uma empresa investe mil euros em investigação e desenvolvimento e pode deduzir uma parte desses mil euros diretamente no seu IRC. Qual é a particularidade do CIFID? É que uma empresa, se investir ou se comprar unidades de participação de um fundo de capital de risco que diz que vai investir em investigação e desenvolvimento, também pode deduzir 32% desse investimento no seu IRC. Os fundos de capital de risco, onde é que vão buscar os 30% de dinheiro privado? Vão buscar vendendo unidades de participação em empresas que estão a deduzir 32,5% desse dinheiro no seu IRC. E isto quer dizer que há uma dupla subsidiação. Há dinheiro público a ir diretamente para fundos de capital de risco e há dinheiro público a ir indiretamente para fundos de capital de risco porque é um benefício fiscal. Para ter uma noção, estes fundos PRR valem 800 milhões de euros e em CIFID são gastos 600 milhões de euros por ano. Quando juntamos os dois, temos o maior caso de subsidio-dependência do país. fundos de investimento de capital de risco que tantas vezes falam do mercado livre, da iniciativa privada, do Estado que tem que sair do caminho e no final das contas, só sobrevivem com o dinheiro do Estado.